Vou falar de Arthur Vidal nesse vídeo porque ele tá desrespeitando o Flamengo E ninguém desrespeita o Flamengo, quanto mais você, Vidal Você tem o segundo maior salário do Flamengo Você que tava até dando um bom exemplo aí, quietinho, sendo um exemplo É só o Vidal no banco, o camarada aceita, agora você tá começando a dar xilique Meu amigo, respeita o mando O Vidal tava lá no CT concentrado para o jogo, ele fez uma line E ele colocou, se o Colo-Colo quiser disputar a Libertadores Que venham me buscar aqui logo e vamos Partiu Colo-Colo, hã? Partiu Colo-Colo? Com contrato com o Flamengo? Vertindo o manto do Flamengo? Cara, é muito desrespeito e a torcida ficou inflamada Só o ódio com o Vidal, só que a torcida chegou no Maracanã A torcida respeitou ele, respeitou por quê? Por causa de um bem maior que o Flamengo Então a torcida não vaiou ele no aquecimento A torcida não vaiou ele quando ele tava no banco Daí, pra piorar as coisas Quando o Vidal viu que o Vitor Pereira já tinha feito as duas últimas substituições Ele não iria entrar Ele que tava aquecendo, ele vem para o banco de reserva Chega dando um soco no banco de reserva Pega a garrafa de água, a emessa garrafa de água pra dentro do gramado Fica dando um soco no vento, xingando sei lá o quê Ô Vidal A porta da rua é serventia da casa Se você não tá feliz no Flamengo ganhando um milhão e meio por mês Com salário em dia Morando no Rio de Janeiro Disputando títulos Quer ir pro Colo Colo? Que você vá Mas agora diz respeitar o Flamengo não O Flamengo é muito maior do que até o Zinco Não vai ser maior do que você Quem é você, Vidal? Quem é você, Vidal? Quem é você, Vidal? Me fala quem é você, Vidal? Respeito é bom e a gente gosta Eu gosto de você, confesso, irmão O Vidal é um cara bacana O Vidal é um cara legal Ah, o Vidal tem uma mídia aí Só que é o seguinte Respeita pra ser respeitado Tanto é que lá no Chile Até eles reprovaram a sua atitude Falaram Será que se ele vir pro Colo Colo Ele vai fazer o mesmo? Será que se ele vir pro Colo Colo Ele vai querer ser dono do Colo Colo? Porque no Flamengo não é assim Qualquer banda toca não, cara Você não tem salário atrasado Você ganha bem O bolso tá cheio Você tá disputando títulos A torcida te respeita Agora, pra você perder o respeito É assim do dia pra noite Então, ó Esse é irmão desse Abaixa a bolinha Na véspera do Flamengo Viajar pro Mundial Você tá querendo tumultuar o ambiente Vidal Na véspera do campeonato mais importante Da nossa história Você quer tumultuar o ambiente Vidal Ó, vou até parar por aqui Se inscreva no canal aí Você que pode aí Dar essa força pra gente Tá bom? Fica com Deus